O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Só que aqui não tem sereia não, aqui a realidade sou eu, tá? Aqui a realidade sou eu. E o que tá acontecendo comigo é o seguinte, eu tô fazendo uma extrinha de fim de ano numa loja, porque tá chegando o repenho agora e eu já tô toda prontinha de branco e branco não me favorece. Aí sabe o que eu faço? Eu jogo o que funciona pra mim isso aqui, ó. Jogo uma rede, tá? Depois eu entro com uma concha. Aí eu venho em seguida de um búzio. Aí quando você olha, eu tô toda diluídazinha dentro do crustáceo. Aí o gatinho que vem na minha direção pra poder olhar minha fuça, até contar quantas conchas eu tô, ele não me viu. Aí eu vou embora ilesa. Aí eu vou embora ilesa! Ai, gente. Meu Deus do céu! Olha a Isa na capa da revista, gente, que maravilha! Olha que mulher linda! Meu Deus do céu! Olha ela saindo da água, ó. Ela sai da água com esse cabelo molhado assim, ó. Ela vem linda de morrer. Eu, se eu passo a mesma coisa que ela, eu volto com um cardume lotado de peixe no cabelo, que a melhor rede que tem no país é o meu cabelo. Ai... Meu Deus do céu, Isa! Não tô acreditando. Oi, tudo bem? Não tá bem, né, Isa? A pessoa depois que vê você deprime, né, querida? É muita discrepância. Não, eu tô procurando uma roupa pra fim de ano, sabe? Você me ajuda? É qualquer uma, né, Isa? Você vai na arara, pega, bota e vai embora. Não precisa nem experimentar. Você fica boa com qualquer coisa, Isa. Essa gola rolê aqui, por exemplo. Você pega essa gola rolê, bota em você, fica linda. Eu, de gola rolê, vou explicar uma coisa pra você, tá? Só pra você ter noção do mundo real. Eu, de gola rolê, você bota aqui a gola aqui, ó. O meu queixo fica destacado dentro da gola. Fica uma meia lua de um queixo aqui. Pra mim, não funciona o rolê, Isa. Entendi. Mas então, tava pensando numa coisa mais fresquinha, acho que eu passar calor com isso. Uma coisa assim, sem alça, sabe? Sei, tomara que caia. Tomara que caia, não tô nem falando mais, né? Que é uma expressão mó machista. Nossa, gostei desse movimento, hein, Isa? Gostou? Por quê? Porque pra mim, Isa, nunca foi tomara que caia. Porque quem é que quer que caia? Me conta. Entendi. Primeira tomada que não caia. Mas você sabe que eu desisti desse negócio de tomara que caia? Eu queria uma coisa assim, mais frente única, com as costas mais livres, assim? Sei, costas livres eu gosto muito. Eu não posso usar, tá? Vou até estar me abrindo aqui com você. Porque costas livres, o que acontece é o seguinte. Eu, quando era criança, pequenininha, gostei de ver você hoje, bater um papinho com você. Obrigada. Legal, que eu sou sofó. Obrigada. Eu, quando era pequenininha, Isa, bem pequenininha, eu tatuei um golfinho nas minhas costas. Aí, o que aconteceu? Eu fui crescendo, minhas costas foram alargando. O golfinho, que era um golfinho, né? Que a escolha da tatuagem foi o golfinho. Aí, virou uma baleia jubarte gigantesca. Então, toda vez que eu libero as costas, eu vejo, eu lembro que eu tô com a baleia jubarte. Então, as minhas costas, Isa, não é livre. As minhas costas é prisão perpétua. Ah, mas deixa de ser boba. Cada um tem sua beleza. Mas eu queria a sua, né, Isa? A gente queria a sua. Eu vou contar uma coisa pra você. Eu gostei de contar com você. Eu tava aproveitando o Réveillon agora, eu ia pedir até pra ir manjar, me dar uma fuça nova. Mas eu achei uma sacanagem, né? Dar uma trabalheira dessa pra ir manjar. Ah, mas você é linda. Tá mentindo, né, Isa? Não tô mentindo nada, não. Eu acho que cada um tem que se gostar do jeitinho que é. Mas eu gosto de mim, de dentro pra fora. Pra mim, tá tudo certo, Isa. Mas o que eu tô em busca agora, sabe o que que é? É um amor de fora para dentro do meu dentro. O que eu tô em busca agora é de um amor de fora para dentro do meu dentro. Entendi. Então, você sabe o que você faz? Ó, você separa essa blusa pra mim. Que eu vou ali fora rapidinho, eu vou dar mais uma volta. E conforme for, eu volto aqui pra pegar essa blusa. Não vai comprar, né, Isa? Eu vou levar. Aqui, ó. Separa. Então tá. Separa ela aqui pra mim. Maravilha, então. Tá bom? Tá. Vai com Deus. Nossa, olha, olha as costas de Isa. Que axila, né, gente? Uma bunda é uma bunda, né? Meu pai do céu. Olha, uma Isa é uma Isa. A Isa tá certa. A gente tem gostar da gente do jeito que a gente é. Eu gostei daquela virada dela. Situação, né, gente? Quando o mar serenou, quando o mar serenou, na areia, tentando na beira do mar, é sereia. Muito ruim, tá serenou, quando o mar serenou, na areia, tentando na beira do mar, é sereia. Tem serenou, o mar serenou. Eu sou louco pra saber como é que é Natal na casa desses famosos, tipo Madonna, Beyoncé, famoso maciço mesmo. Eu queria muito conhecer essa gente, mas será que vocês são legais, gente? Ou são malucos? Não dá pra saber, né? O único jeito é ficar amigo. Pra ficar amigo, você tem que ser maciço também, porque o maciço, ele só anda com maciço. Eu queria muito ser maciço, gente, pra entrar a vez, sair rapidinho. Meu sonho, o meu sonho é conhecer Beyoncé. Só que eu não tenho inglês pra conhecer ela. Não dá pra chegar pra ela e falar um inglês básico, love your job. O que ela faz nem configura job. Entendeu? O que ela passa nem olha na cara. Eu tenho que falar uma coisa mais elaborada. De repente, virar pra ela e falar que ela é uma pessoa muito importante pro mundo. O meu medo é eu falar pra ela, what are you important for the world? E no world, começar a me dar tachycardia, eu embolar a língua e não conseguir concluir o world pra ela. Aí ela passa direto, não tem condição nenhuma. Mônica Martelli, uma vez, disse pra mim que existem três camadas pra você ser interessante numa conversa. A primeira camada é o seguinte, você joga fora uma conversa com a pessoa. Você vira pra pessoa e pergunta sobre o tempo, qual restaurante que ela gosta. Essa camada aí, pra mim, é tranquila. Eu tenho inglês. Eu viro pra pessoa e falo, Do like cheeseburger? A segunda camada, você tem que ser mais interessante. De repente, jogar uma coisa assim, perguntar de um filme do Tarantino. Mas essa aí, eu não tenho cultura nem pra falar no português. Com amigo de Niterói, eu não tenho. E a terceira camada é quando você consegue se abrir e pegar uma coisa íntima da pessoa. Aí a pessoa se apaixona por você. Agora, pra falar três camadas com o Bion, você tem que ficar preso no elevador do hotel com ela. Senão, não tem condição nenhuma. Bom dia, senhora. Querido, meu dia tá ótimo. Não precisava nem desejar, mas fala. Não, eu só tenho umas perguntinhas. Mas é rápido, né? Porque eu não sou tão acessível assim. Claro. Primeiro, a sua família gostaria de saber se a senhora vai passar o Natal com ela. Que família? Como assim que família? Ué. Só existe uma família. Pra você que é anônimo, né, querido? Aí você tem uma família só. Pra mim, que sou famosa, cada dia que passa, a família vai aumentando. Vai saindo gente de tudo que é lugar. Só de um mês pra cá, já aumentei 30 primos, que eles vão saindo tudo ralo. Você às vezes atravessou uma menina atrás de mim na rua, dizendo que era minha prima de saquarema. Eu nunca estive em saquarema, de onde surgiu essa garota? Tá doido? Vou falar uma coisa pra você, menino. Quando a gente vai ficando famosa, a família vai crescendo, vai perdendo controle. É, então o que eu falo pra família original? A original, você fala que eu não tô bem, que se eu for, eu vou dar problema. Tá, o que eu falo pra família que tá pipocando? Ah, pipocando, você bloqueia, né, querido? Não existe isso. Silencia dez anos. Eu, hein? O pessoal que tá organizando aquele mega evento em Copacabana, eles querem saber se pode marcar um show seu com antecedência. Meu amor, a gente tá num patamar da fama que não tem mais esse negócio de antecedência, querido. A gente inventa tudo em cima da hora pra vocês ficarem nervosos, pra trazer um frenesi pra vida de vocês. É um favor que a gente faz pra vocês. Os fãs querem saber pra onde é que eles enviam o presente de Natal. Cria um negócio desse, uma caixa postal, pra eles mandarem as coisas e depois pede pra alguém dar sumiço, anjo. Não me traz esse pepino. Tá, é, tem um deles que inclusive conseguiu esse endereço, peço até perdão, não sei como é que ele fez isso, mas deixou um presente aqui na portaria do condomínio. Eu não posso acreditar numa coisa dessa, deixa eu ver. É, tá aqui. Ah, olha pra minha cara, garoto, vê se eu tenho condição de usar uma camisa de escrita Love Aracaju, garoto. Não, condição nenhuma. Olha pra mim, olha pra essa camisa. Tá, o que que eu faço com isso? Dá pra um funcionário qualquer, garoto. Isso aí é uma camisa de ir na padaria, de bater. Eu não vou na padaria tem 10 anos. É, o Jornal de Alagoas, eles estão querendo publicar uma mensagem pros seus fãs, estão querendo saber quando que você volta lá. Nunca mais, né, garoto? Não vou nem morta. Eu fui uma vez só me arrependi. A gente que é famoso, garoto, não anda em Brasil e a praia de Alagoas é bonita? É. Mas eu não vou mais, eu vou a Caribe, vou outra coisa. Eles estão querendo um vídeo seu. Ah, meu garoto, Alagoas tá dando problema. Vamos conversar aqui entre nós, embora eu não queira conversar nada com você? Não existe isso, mas bota aí, dá uma nota pra eles aí, pro jornal, querido. Diz que eu tô ansiosa pra voltar a Alagoas, pisar na linda, encantadora Alagoas. Bota encantadora aqui, emociona eles. Cidade de Javan, que é bom que já me associam com Javan. Bota aí, vai, entrega pra eles. É, outra coisa, o banheiro da área de lazer, ele tá com problema, então se a senhora precisar usar, vai ter que usar o lá de dentro. Eu não tô afim de conversar sobre banheiro com você, né? E eu também não vou mais a banheiro, meu amor. Eu não tenho mais impureza. Eu tô num nível da fama que eu nem urino mais. Eu solto gotículas, né? A última gota tem quatro semanas. Vai, menino. Só mais uma coisinha, então? Você não tem medo de tomar um fora meu, não, menino? Não. Então você vai ser matada embora, coração. Porque a gente tá precisando de funcionário que tenha medo da gente. Funcionário destemido não funciona pra mim. Vai, menino, passear, vai. Bom, ok. Algum pedido especial? Eu quero que você coloque aqui champanhas, frutas, bolos, pães, tudo que você puder trazer. Eu vou decidir se eu vou comer. Se eu não comer, você pega e joga tudo na cozinha de novo, que é pra você fazer sentido. O seu trabalho fazer sentido. Entendeu, meu amorzinho? Ok. Tá bom, meu amor? Ok, com licença. Eu e um menino avulso desse, andando aqui no meu jardim, me conectando com o mundo lá fora. Esse menino lenhorna com o meu jardim, gente. Eu, hein? Tá doida. Eu adoro ser famosa. Adoro. Bianca? Oi. Tudo bem? Você lembra de mim, não? Gente, eu tô até chocada de não estar lembrando, porque é uma pessoa que vê você e não esquece nunca mais, né? É impossível. Eu sou filho da Pri, tua amiga, né? Meu Deus, não tô acreditando. Gente, como você cresceu. Eu tô chocada, impressionada, solteira. Surpresa mesmo, toda a velocidade que você cresceu. Eu vou falar pra minha mãe que eu te encontrei, ela vai adorar, tia. Não tem tia nenhuma. Eu sou irmã da sua mãe? Não. Então de onde você tirou tia? Tá bom, desculpa. Então é só um modo de falar. Ah, obrigada. Mas vem cá, você... Tá de bobeira, não? Tô, tô de bobeira. Ah, você tá solta aqui na praça. Vou num bloquinho aqui do lado. Ah, não. Você tá indo pro bloco? É. Tá indo sozinha? Tô, tô avulsa. Oi, Bianca. Meu ex-namorado, peraí. O que é, Álvaro? O que? Tá de bobeira? Não, não tô de bobeira. Você já viu alguém de Mamãe Noel ficar de bobeira? Engraçado, você falou pra mim que tava de bobeira agora. Eu falei pra você que eu estava de bobeira. Pra Álvaro, estou ocupadíssima. Fica quietinho, por favor. Faz o seguinte, meu irmão, fica na tua aí, porque a mulher é minha, tá? Álvaro, desde quando eu sou tua? Você acha que eu sou o quê? Mercadoria agora? Você me pediu um tempo, mas que tempo é esse? Não estou a fim de especificar. Tá bom, mas e essa roupa aí, hein? Mamãe Noel, o que foi? O que é Mamãe Noel? Isso não é Mamãe Noel, nem aqui, nem na China, imagina. Mamãe Noel tem uma roupa comprida aqui, de frio, até aqui o punho. No Polo Norte, Álvaro. No Polo Norte, ela usa essa roupa. Mamãe Noel chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, um calor infernal. A roupa que ela tá por baixo é essa. Ô, Bianca, e Mamãe Noel com essa roupa curta, desse jeito aí? Aí, Álvaro, fica quietinho. Álvaro, eu tô fazendo uma releitura de Mamãe Noel. Todo mundo faz releitura de tudo. Eu não posso reler Mamãe Noel por quê? Vambora, Pedro. Vambora, o quê? Você vai pro bloco? Mas cadê sua fantasia, mulher? Ai, Álvaro, não faz pergunta idiota essa hora, não. Que fantasia, o quê? Levanta a camisa aí pra ele ver. Meu... Álvaro, um menino desse, com essa cara, com esse corpo. Botar uma fantasia em cima disso, Álvaro, tapar isso aí é até um crime. Esse menino tem que ir no natural dele, no cru, seu, né? Oi. Tudo bom? Então, onde é que você conhece ele, hein? Fala. Álvaro, nem vi que você tava aqui ainda. Filho de uma amiga minha. Ô, Bianca, que amiga. Se a gente se conhece há sete anos, eu nunca vi essa amiga, eu nunca vi esse filho. Você vê como é que você não me assume, não me percebe. Olha só, eu não quero causar nenhuma confusão aqui, tá? Amor, não quer destruir relação, então não sai de casa. Não tem como você aparecer e não dar problema num casal. Você é o tipo do garoto que quando você tá descendo uma escada rolante, o casal tá subindo, quando cruza com você, ele já aperta a mão com força, amor, pra tentar ter força pra superar você, entendeu? Como você ficou bonito, né? Você falou a mesma coisa pra mim há dez anos. Gente, tô indo pro bloco, tá? Fiquem aí, conversem, se entendam, que eu tô indo pro bloquinho, amor? Eu vou com você, Pedro, que o rio tá perigoso. Que perigoso? Está uma quadra de lá. Álvaro, uma quadra daqui acontece muita coisa. Bobiou, eu chego grávida do menino desse. Tá certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu te levo até lá. Não, o que? Você leva eu, você não tá nem comigo, Álvaro. Então tá, tá bom, eu te levo até lá, te deixo e vou embora, mas ele não vai, não. Ai, Álvaro, para de ser bobo, eu não vou ficar com ele coisa nenhuma. Eu vou ficar com ele daqui até lá, chegou lá, eu vou dar um perdido nele, que eu estou mal intencionada. Vamos? Que vamos, que vamos, meu irmão, eu já falei pra você que você não vai com ela. Meu irmão, qual foi? Qual foi o quê? Eu já falei pra Alvaro. Gente, não, velho. Gente, que eu? Ai, é mesmo, gente, eu tô toda arrepiada. Eu nunca fiz minhas nascidas. Olha o quê, velho. Gente. Se tem uma coisa que a gente não consegue escapar no final do ano é de amigo oculto. Inclusive, eu queria aproveitar pra dizer o seguinte, o amigo oculto é ruim, tá? Vamos seguir aqui trabalhando com a verdade. Porque amigo oculto, que é uma coisa que devia ser pra confraternizar, na verdade, a regra do jogo traz a discórdia. Porque você, pra ganhar um presente, você tem que escutar umas quatro características suas que, geralmente, você não concorda, não tá afim de ouvir. E depois você ganha um presente que, na maioria das vezes, é ruim. É uma caneca, um porta-coz, uma lembrancinha, que, aliás, esse nome tá errado, hein? Lembrancinha. Ninguém lembra dessa merda, hã? A não ser que você pegue a lembrança e quebre na cabeça da pessoa que te deu. Aí sim, vira lembrança. E eu tô falando com você, eu vou pegar essa garota, você não tá levando pé. Se eu olhar pra ela, eu vou ficar chachado com você, hein, Matheus? Qual é, Priscila? Beleza? Beleza. E aí, ó, eu trouxe uma coisa pra você que você vai ficar boquinha aberta. Ó. Viu? O que que é isso, cara? É, se você olhar fundo mesmo, maneiro, focar, é uma rosa. E sem espinho, que eu não tô de bobeira. E você aí, de Papai Noel, hein? Ué, Papai Noel, qual o problema? Tá derdenhando? Papai Noel estilizado, ué. E Papai Noel chega como? Com o sorriso no rosto. Chega como? Com o olhar com o penetrante, fica assim, ó, mostrar pra você. Ah, deixa de ser bobo. A gente é colega de trabalho, tá? Colega de trabalho aqui dentro, só daqui. A gente pode fazer o que a gente quiser. O que que você acha, dá um rolêzinho no trenó? Tô com o trenó estacionado aqui fora. Ó, barato, o que que você acha? Te leva pra dar uma volta no Quixo Redentor. Te leva, pego lá, morro dois irmãos. Vou lá na nuvem pra você. Já deu rolê em nuvem? Ai, tá bom. Tá se achando, hein? Vai ter uma hora que não vai ter mais volta. Vou ficar bolado contigo. Vambora, gente. Começa ou não comece esse amigo oculto? Boa, boa, boa. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Papai Noel aqui que vai ser o primeiro, tá bom? Vamos nessa. Agora, lembrando da regra do jogo, tá? Os presentes têm que custar no mínimo de 50 reais. Se eu sacar, sentir, tá? Que vocês foram espertos, botaram uma coisa menor que de 50 reais, eu vou ficar chateado com vocês. Vou estar exigindo a nota fiscal via e-mail. Tá, então começa, Papai Noel. Não, vou começar assim, vou dar de mão beijada pra vocês. Vocês vão jogar características que eu vou confirmar ou não. Não, né? E aí vocês adivinham. Tá, tá. Se o seu amigo oculto fosse um animal, que animal ele seria? Cobra. É falso, é rasteira, traiçoeira. Só isso já sabe o que é, né? Não. Próximo, então, vai. Se seu amigo oculto fosse uma flor. Cacto. Alfineta, fere as pessoas. Só aí já dá pra saber o que é, né? Ou não? Próximo. Se o seu amigo oculto fosse um planeta. Planeta Terra, né? Imundo, sujo, ruim. Só aí já dá pra saber o que é, né? Não? Não. É você, cara. Tudo bom, querido? Vambora. Congratulation. A minha amiga oculta é uma pessoa um pouquinho distraída. É ela aqui. Mas eu não falei nada. Mas só pode ser ela. Porque essa aqui não é. Essa aqui é esperta, intrigueira, pra fofoca com todo mundo. Vamos falar a verdade aqui pra gente não ficar, né? Na justiça. Essa aqui não veio trabalhar nunca. Né? A gente não sabe nem quem é. Nem falei com você. Tudo bom? Até me... Só pode ser ela aqui. Vambora. Vamos lá, princesa? É o meu amigo oculto. Ai, é você. Maravilhoso. Olha lá. Eu gosto assim, rapidinho. Já tá louca pra ir embora, né, gatinha? É isso aí. Isso aí vai ser minha parceirinha na vida. Vai lá, paiaço. Então, vamos lá. O meu amigo oculto é um sem noção. Obrigado. Dá licença aqui. Maravilha. Mas vocês estão indo muito rápido. Mas isso aqui é pra ir rápido. Isso aqui é festa de firma chata pra cacete. Ou você acha que a gente tá querendo ficar aqui? Tá todo mundo querendo não pegar o setor do outro aqui, vambora. Deixa eu abrir meu presente aqui. O que é isso aqui? Quer falar sobre ele? Isso aqui é o quê? É plástico? Não é plástico. Não? Não é plástico. Ok, eu não tô lúcido mais agora. Isso aqui é o seguinte. Ou você pagou caro num presente merda, ou você tá me enganando, tá mentindo. Eu não menti, não. Não. Então manda a nota fiscal pra mim por e-mail, querido. Muito obrigado. Olha só, gente, valeu pra mim, tá? Já recebi meu presente, já foi, tá perto, não vale mais a pena pra mim. Ah não, pô, Rui, você que anima a festa. Fica, Rui. Menina, menina, não brinca com fogo, garota. Eu vou até abrir dois botãozinhos aqui, ó, pra poder homenajar você. Ah, eu só falei que eu só queria que você ficasse na festa. Vai, vamos dançar? Vamos cantar? Vamos se divertir? Eu vou ficar aqui se eu puder cantar uma música pra você, especialmente pra você. Você gosta daquela música assim, Andá? Andá? Andá, não. Conhece sim, aquela assim, ó. Andá, we'll always love you. We'll always... Que é o seguinte, que eu vou traduzir pra você, que significa eu vou te amar pra sempre. Pra você se ligar no que você tá desperdiçando. Andá? 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 Yeah. I will always love you. Oh, 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 oh.